E foi lançado em Rio Preto o programa Meu Novo Olhar, que vai diagnosticar crianças e também adolescentes com dificuldades de visão, além de proporcionar também tratamento. O programa vai entregar óculos de graça, por isso eu vou voltar a falar agora com a Carla Esquizato, que vai explicar direitinho pra gente. Carla. Olha, Rodolfo, o lançamento foi no Centro Médico de Especialidades, onde as consultas são realizadas pela Rede Municipal de Saúde. O programa será realizado com estudantes da Rede Municipal de Ensino e a estimativa é de que cerca de 20 mil alunos com idade de 6 e 11 anos participem. Na primeira etapa, os estudantes de 43 escolas serão submetidos ao teste, que identifica a nitidez para enxergar no dia a dia. Aqueles que tiverem dificuldade neste teste serão encaminhados para a consulta oftalmológica no Centro Médico, onde vão ser avaliados por especialistas. Depois, com a receita médica, haverá entrega de graça de óculos ou em casos de diagnóstico de doenças oftalmológicas, será feito um encaminhamento para tratamento na Rede Municipal. Depois do ensino fundamental, o programa deve ser expandido também para os alunos do ensino infantil da Rede Municipal de Ensino. Uma ação bem bacana, não é, Rodolfo? Já que hoje em dia, por conta do uso excessivo de aparelhos eletrônicos, as crianças estão com a visão prejudicada cada vez mais cedo, não é? As crianças, os adultos também, muito tempo nas telas, né? Então, a gente acaba tendo essa dificuldade realmente de enxergar e é muito importante esse projeto da Prefeitura, né? Para auxiliar essas famílias, essas crianças, realmente vale muito a pena. Legal essa iniciativa, eu gostei. Valeu, Carla, obrigado.